O Paranaense é a maçã, a meter a mão no tubarão O futebol paranaense só rola a maçã, aqui no interior ninguém vai ser campeão Começa o campeonato, é roubação geral, já tem time escolhido, garantido na final O Paranaense é a maçã, a meter a mão no tubarão O Paranaense é a maçã, a meter a mão no tubarão O juizão é cego, não vê toque de mão Safado foi comprado, o gol é um puta de um cacão Promove a quebradeira e a indignação E quem paga essa conta é o nosso tubarão O Paranaense é a maçã, a meter a mão no tubarão O Paranaense é a maçã, a meter a mão no tubarão O leque é garrido, o leque é guerreiro Mas a federação só se importa com o dinheiro Não ligam pra torcida, não ligam pra mais nada E a gente paga ingresso pra ver tanta palhaçada O Paranaense é a maçã, a meter a mão no tubarão O Paranaense é a maçã, a meter a mão no tubarão Se liga aí galera, agora é pra valer Vamos botar pressão que a chapa vai ferver Queremos jogo limpo, o esporte é bem maior E que dentro de campo sempre vença o melhor O Paranaense é a maçã, a meter a mão no tubarão O Paranaense é a maçã, a meter a mão no tubarão Ah, o Paraná, esse é a mação Ah, meter a mão no tubarão Ah, o Paraná, esse é a mação Ah, meter a mão no tubarão Ah, meter a mão no tubarão